Eu já falei pra vocês mais de uma vez que o futebol que a gente vê dentro de campo é só reflexo de tudo que acontece no dia a dia de um clube de futebol. E por que eu trago isso? Porque 2023 é um grande exemplo. Foi um ano que internamente o Atlético não teve paz. O Atlético teve alguns problemas consideráveis de funcionários do clube, do funcionamento do Atlético. Em relação à comissão técnica do Filipão, à comissão técnica do Paulo Turra, que trabalhavam de uma maneira muito diferente. O que acabava desagradando os jogadores, acabava desagradando outros funcionários do clube. O Atlético com o Wesley Carvalho, ele teve alguns problemas sim, como a situação do Vidal. Não que o Vidal não fosse bem quisto pelo grupo, mas existia, não vou falar uma pressão, mas existia uma certa voz. Que achava que o Vidal tinha que ter um espaço maior do que ele tinha mostrado dentro de campo. Existiu um episódio depois do jogo contra o Grêmio, que os jogadores ficaram muito chateados. E não teve uma boa administração de grupo ali, tanto do Alexandre Matos quanto do Wesley Carvalho. Para contornar o problema. E a partir daquilo, o elenco meio que, não vou falar se revoltou, mas se colocou numa posição de, agora a gente que comanda. Então precisava também, além de um bom treinador, de um treinador experiente, precisava de um cara que chegasse para pôr ordem na casa. É um grupo muito jovem e um grupo que no futebol tem uma característica que pode ser muito boa. E eu acho que é muito boa quando o time está bem. Mas quando o time cai de rendimento, pode ser aquela história do feitiço voltando contra o feiticeiro. Que é em relação a ser um grupo muito unido. Então, um jogador começa a ser muito criticado. Os outros jogadores ficam incomodados de, cara, será que esse cara merece ser tão criticado? Sabe? Quando está tudo bem, todo mundo está leve, está jogando junto, está se divertindo. Mas no momento difícil, acaba não sendo tão positivo. Então a gente precisava, como eu falei aqui com vocês, mais de uma vez, da chegada de um líder. Da chegada de um cara que chegasse para, como eu falei, pôr ordem na casa. Para somar nesse sentido de, grupo, confia em mim. Eu vou trabalhar para vocês, mas eu quero uma resposta. E acho que o perfil do Osório e tudo que o Osório conquistou até hoje, mostra que ele tem uma relação de troca muito legal nesse lado humano com os jogadores com quem ele trabalha. Que acaba passando uma credibilidade muito significativa ao ponto dos jogadores correrem por ele e comprarem as ideias dele. Depois da vitória contra a Alemanha na Copa do Mundo, tiveram declarações de, Juan Carlos Osório é um gênio. Cara, para um jogador vir a público, como os jogadores do México vieram para chamar o cara de gênio, é porque você tem uma relação muito positiva. Rogério Semi, um dos jogadores mais cricris que existiram na história do futebol brasileiro, veio se manifestar elogiando o trabalho que o Osório fazia no São Paulo. O Ganso, que também não é um cara fácil, tem o histórico de brigas com treinadores, também veio a público elogiar. Então, todos são personagens relevantes que fizeram questão de mostrar que o dia-a-dia do Osório é algo que, de alguma forma, potencializa o trabalho dele. Que, de alguma forma, transforma o trabalho dele em algo melhor. Que você tem a troca, mas que você tem uma hierarquia que precisa ser respeitada e uma hierarquia que você entende que o treinador também está trabalhando para o seu melhor. Porque, até alguns jogadores do Atlético já me falaram Cara, eu nem entendo o que esse cara está falando. Como é que esse cara vai conseguir melhorar o meu jogo? É muito doido isso. Então, assim, acho que é um técnico que passa credibilidade para o torcedor e um técnico que passa credibilidade internamente também. Mas, assim, os jogadores do Atlético, eles também precisam, nessa relação com o Osório, estarem livres de vaidade, tá? O Osório é o técnico que vai chamar atenção. O Osório é o cara que vai fazer uma cobrança mais abrupta. Seja no treino, seja no dia-a-dia, seja dentro de um jogo. Então, o jogadorzinho que tiver ego, o jogadorzinho que tiver numa posição de Ah, ele não vai me criticar. Ele vai acabar entrando numa rota de colisão com o Osório, que é, ele vai te criticar sim. Ele vai te botar em alguns momentos numa posição complicada sim se você não fizer o que ele acredita que é o melhor para o clube. E, cara, tá certo. Porque, assim, se você é um craque absoluto, que se justifica, talvez você banque. Mas, tirando o Fernandinho, e acho que eu posso botar até o Fernandinho nesse balaio, o Atlético, ele não tem nenhum jogador que se coloca maior que o treinador. Então, se o Osório for para chamar atenção e acabar com uma certa acomodação, com uma zona de conforto desse grupo, os jogadores precisam abaixar a cabeça e respeitar a ideia do treinador. Isso a gente tá falando de trato de dia a dia, de cobrança. Mas o próprio modelo de jogo do Juan Carlos Osório é um modelo de jogo que é muito intenso, que obriga o cara a se dedicar ao máximo, que obriga o jogador a estar da maneira mais engajada possível dentro da ideia do jogo. Então, se você não se dedicar àquilo, se você não se dedicar ao que ele entende ser o ideal, se você não pressionar, se você não correr, se você não diminuir o espaço, se você não fazer a cobertura do seu companheiro, cara, você vai ter um problema com o Sório. Isso é fato. Mas, assim, eu acho que esse elenco do Atlético, ele tende a funcionar melhor em alto grau de cobrança. Ele tende a funcionar melhor no alto índice de cobrança. Ele tende a funcionar melhor numa situação que é ou da resposta ou da resposta. Porque quando a corda afrouxou, o Atlético fez a sua pior temporada, ou pelo menos a temporada mais decepcionante em muito e muito tempo. Então, assim, é um sentimento de... A gente pode, com o Sório, recuperar um espírito de guerra, recuperar um espírito de não aceitar qualquer coisa, recuperar um espírito de competitividade, de furacão, que eu acho que falta. E eu acho que é muito importante. Então, a intensidade no jogo, a cobrança nos treinos, sabe, são todo... é... uma composição, formam uma composição de um Atlético que vai ter que ser organizado taticamente, vai ter que ter tecnicamente ali todas as suas questões, mas um Atlético que eu tenho certeza que se não for comprometido, o trabalho do Sório, ele vai... ele vai pra um lado de... de conflito. Que o Sório, ele vai cobrar até o final, sabe? E além do que? Um ponto interessante. Concorrências. Eu tô lendo o título do vídeo agora, eu lembrei de falar sobre concorrências. O Sório, ele muda muito, velho. Ele vai mudar muito. Algum jogo vai ser o Zapele, algum jogo vai ser o Christian, algum jogo vai ser o Fernandinho. Então, assim, não tem jogador com posição garantida, não. Você pode ser o reforço de peso, você pode ser o jogador referência, você pode ser o que for. Mas a partir do momento que você tá no elenco com o Juan Carlos Osório, você precisa jogar bola. Porque ele vai rodar. A escalação de um jogo provavelmente não vai ser a mesma do outro jogo. No São Paulo, se eu não me engano, ele nem chegou a repetir a escalação. Eu acho que o Sório Torcedor pode passar um recado negativo, mas pra dentro de um trabalho é um recado de... Cara, você só vai jogar se você der uma resposta. E mesmo se você der a resposta, talvez você nem jogue. Então, olha o grau de pressão, de cobrança, de não deixar o jogador confortável. E é isso que tem que acontecer. Desculpa, jogador de futebol, quando fica muito confortável, não presta. Então, assim, o Atlético, ele volta a ter um clima duro internamente. Não um clima inóspito, não um clima chato, mas um clima de cobrança. Gente, desculpa, é o que precisa ter. É o que precisa ter. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.